Trata no bailão pro desespero do seu rei É hoje que ele paga, todo maior que ele te fez É hoje que ele paga, todo maior que ele te fez É hoje que ele paga, todo maior que ele te fez Se hoje trocar vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais Uma bebê dessa nunca mais Amém Se ele te trocar, vai se arrepender Uma bebedeça nunca mais ele vai ter Uma bebedeça nunca mais ele vai ter Uma bebedeça nunca mais ele vai ter